Mais um episódio do We Are Booked e hoje vamos falar sobre catering e as nossas escolhas. Eu achei pertinente trazer este tema porque sinto que normalmente as pessoas falam de catering no pós, ou seja, depois do casamento é que acabam por partilhar um bocadinho melhor a experiência, se gostaram da comida ou não. No entanto, sinto que está tudo muito fresco ainda na minha mente relativamente às escolhas e queria partilhar também um bocadinho com vocês como é que é o processo quando vocês estão a eleger um catering e também como é que funciona a prova, ou seja, se vocês no fundo escolhem logo um prato, se têm várias opções, etc. Portanto, eu vou partilhar um bocadinho a nossa experiência. Achei também divertido na altura quando fizemos a prova na semana passada a incluir-vos no processo e, portanto, acabei por criar uma sondagem no Instagram e assim vocês também vão perceber se nós acabamos por escolher os pratos que vocês também escolheram, se os mais votados foram realmente os elegidos. E espero que vocês gostem deste vídeo. Também vou aproveitar para falar um bocadinho, lá está, desta experiência pré e também dizer-vos aquilo que nós sentimos durante toda a prova, o que é que nós também conseguimos alterar. E nós não só fizemos toda a prova, por assim dizer, do que é que será composto o nosso menu, como também do bolo que acabámos por optar também por fazer com o catering. Nós fizemos a nossa prova de catering na Ordem dos Médicos em Lisboa porque o nosso catering tem restaurante por lá, por isso acabámos por provar tudo no restaurante, que também acabou por ser uma experiência muito gira. E no nosso caso nós optámos pelo catering do Pátio Velho e é muito conhecido, há muitas quintas inclusive que têm parceria juntamente com o catering ou que são caterings exclusivos dos espaços e nós acabámos por escolher este porque realmente tivemos muito bom feedback e a comida é realmente fantástica, nós adorámos tudo. Esta prova foi marcada pela nossa Wedding Planner porque é ela que está no fundo a agilizar toda esta parte mais burocrática que é a Ana de Save the Date, convido-vos a passar no Instagram dela. E nós acabámos por marcar uma sexta-feira porque assim apanhava ali a hora do jantar e aproveitámos também para criar este momento com a nossa Wedding Planner. Nós não levámos ninguém a não ser ela porque sinceramente acho que fazia todo o sentido para também ser quase aqui um fator de surpresa para os nossos convidados e para os nossos pais e para os nossos amigos. Portanto, fez-nos sentido fazer mais esta prova com uma pessoa que realmente estivesse na área e também nos pudesse dar alguns inputs relativamente à sua experiência e às provas também que já fez anteriormente. Portanto, nós chegámos lá, tínhamos uma mesa para os três e uma folha que no fundo acompanhava todas as escolhas que nós já tínhamos feito anteriormente. No caso, foi-nos disponibilizado um ficheiro em PDF com toda a seleção que eles têm. Eles tinham cerca de seis, sete pratos por segmento. Nós escolhemos o menu de cinco pratos, portanto temos os aperitivos do cocktail, temos as entradas, o prato de peixe, o prato de carne e a sobremesa e depois o bolo é uma coisa totalmente à parte. Nós decidimos fazer com eles e eu já vos vou explicar um bocadinho porquê mas vai ser essas cinco componentes. Nós acabámos por provar algumas coisas assim muito básicas do que seria a parte de cocktail, ou seja, após a cerimónia e nós gostávamos imenso, mas são coisas assim mais pequenininhas e vão ser compostas por 15 elementos, ou seja, 15 tipos diferentes de quase snacks, diria, mas nós provámos cinco e adorámos. E aquilo que no fundo nos pediram para fazer foi para escolher dois pratos de cada categoria, portanto escolhemos duas entradas, escolhemos dois pratos de peixe, dois pratos de carne e duas sobremesas para provarmos então e decidirmos o que é que seria a nossa escolha final. E eu tenho aqui a folhinha que nós tínhamos em cima das mesas para podermos ir selecionando as nossas opções e fazer as nossas observações, portanto é por aí que eu vou começar e vamos começar então pela entrada que são sopas. A nossa seleção de sopas foi creme de espargos e as suas texturas e eu estou mesmo a colocar os nomes que estão na emenda e depois tínhamos um creme de espinafes com um crocante de presunto. E apesar de termos tido aqui uma votação de 68% que é assim um valor já mais alto e que claramente as pessoas apostavam mais na sopa de espinafes e crocante de presunto, nós acabámos mesmo por escolher a de espargos. Achámos que era muito cremosa a sopa, também uma coisa um bocadinho mais diferente e honestamente acho que num casamento também se pede uma coisa um bocadinho mais sofisticada e achámos que os espargos iriam casar melhor que o resto dos pratos e portanto acabámos por então eleger o creme de espargos e as suas texturas. E é nestas pequenas coisas que realmente vale a pena ter uma pessoa que entenda sobre o assunto e que nos dê alguns inputs como a Ana e uma das coisas que ela falou foi exatamente existir uma harmonia em todo o menu ou seja, se vamos para uma sopa se calhar mais de verdes vamos escolher a seguir um prato que não tenha exatamente o mesmo aspecto ou as mesmas texturas para existir aqui alguns contrastes e ser uma refeição mais saborosa e não ser tudo muito monotone. Então nós acabámos por ter aqui duas opções e estas foram muito complexas, confesso, porque as duas estavam maravilhosas, nós adorámos que é nacos de garopa com molho de coentos, arroz de alecrim e brócolos ao vapor ou então filetes de peixe galo com espumante e arroz de amêndoas laminadas. E nós acabámos por ir por um mais votado que foi 57%, aqui foi um bocadinho mais rinhido que são os filetes de peixe galo com espumante e arroz de amêndoas laminadas. Nós acabámos mesmo por pedir uma alteração no prato de peixe e foi possível, eles foram super queridos e alteraram sem qualquer problema, em que em vez de termos arroz a acompanhar o peixe que é honestamente uma coisa que eu pessoalmente não adoro, vamos ter então um puré envolvido então com as amêndoas laminadas por cima, que eu acho que vai ficar incrível e é um puré mesmo de batata, portanto uma coisa muito mais básica e que eu sinceramente sinto que fica bem melhor com o peixe versus o arroz. É uma preferência e acho que em geral os meus convidados também vão gostar mais dessa experiência do puré. Para o prato de carne, também foi muito difícil, muito rinhido mas acabámos por ir um bocadinho pela onda das sensações das texturas e também das cores do prato e a nossa escolha foi as bochechas de porco com legumes estufados, batata salteada com tomilho-limão e espargado que estava absolutamente incrível e as bochechas não eram nada gordurosas, eram mesmo saborosas mas sem sentirmos às vezes aquela sensação de um prato com muita gordura ou que se pode tornar enjoativo portanto para nós, o prechechas hands down foi maravilhoso, nós adorámos mas também gostámos muito da perna de pato com molho de mel e lecrim, batata gratinada e juliana de legumes e nós inicialmente até éramos para ir pelo pato, achámos que iríamos gostar mais do pato e realmente toda esta experiência fez-nos ver que a prova é extremamente importante por isso porque vocês aqui conseguem mesmo comparar sabores, texturas e também perceber que existe aqui quase um contraste vocês podem sempre optar por coisas diferentes e faz sentido vocês experimentarem coisas diferentes para perceber o que é que resulta melhor para vocês portanto para nós fez todo o sentido aqui as bochechas de porco e acho que a maioria das pessoas também vai adorar e ganhou também nas votações com 58% o que me deixou muito contente Por fim, não estou menos importante porque no que toca a doces é sempre bom ter aqui uma escolha mais alinhada temos então as nossas sobremesas e o Tomás é o especialista porque ele adora sobremesas eu acho que o Tomás gosta mais de sobremesas do que propriamente pratos principais é super curioso que ele pede sempre uma sobremesa é mesmo essa pessoa que não há refeição que termine sem essa parte portanto foi difícil mas chegámos também a uma solução e eu vou a dar-vos então as duas opções a primeira é o mini flan francês com praliné de amêndoa que estava delicioso e depois temos também o shot de cheesecake invertido com frutos silvestres e crumble e nós sentimos que com a parte das bochechas de porco fazia sentido uma coisa um pouco mais leve e mais equilibrada portanto acabámos por ir pelo cheesecake que também acabou por ganhar esta proteção com 68% portanto podemos concluir que quase tivemos aqui nota 10 da vossa parte tirando então a sopa de espargos mas realmente adorámos as duas sobremesas foi mais por uma questão de equilíbrios e sabores e uma das coisas porreiras no nosso caso é que vamos ter então toda a parte do buffet de sobremesas por isso as pessoas mesmo que não adorem cheesecake podem sempre optar por outra coisa e é por isso que é servido este pequeno shot porque se as pessoas quiserem no fundo ter aqui quase outra opção de sobremesa ou até mesmo comer mais cheesecake vão ter essa opção na parte do buffet Por fim fizemos então a prova de bolo sem qualquer tipo de compromisso e isto foi uma sugestão da nossa wedding planner também da Ana ela sugeriu-nos a experimentar para perceber efetivamente se seria uma hipótese ou não portanto se vocês também tiverem essa oportunidade de experimentar sem qualquer tipo de compromisso recomendo que o façam porque no nosso caso resultou muito bem e nós adorámos o bolo que acabámos por escolher portanto nós inicialmente nem tínhamos pensado nesta hipótese e realmente faz todo o sentido porque assim vocês podem ter um bolo quase como se fosse um dummy ou seja, só ter aquela parte bonitinha para fazer o corte do bolo e depois as fatias já vêm bonitinhas, bem servidas mas achámos que seria melhor assim e assim também não precisamos de fazer um super bolo para depois então servir às pessoas assim acaba de ser mais prático e mais conveniente aliás nós adorámos todo aquele PDF porque realmente eles tinham imensas escolhas tinham escolhas vegan, vegetarianas enfim, uma variedade imensa de situações e de pratos que poderiam ser para os nossos convidados existem pessoas com intolerâncias, com algumas restrições alimentares ou alguns hábitos alimentares que pretendem manter e portanto achámos super inclusivo e também foi daí a nossa escolha fazer aqui com o Pátio Velho e nós acabámos por escolher uma das opções totalmente vegan porque achámos que seria sensato da nossa parte também ter isso em consideração para que toda a gente pudesse comer e soa-nos muito bem portanto, as nossas escolhas de massa e depois do feeling ou seja, no fundo a parte cremosa foi baunilha com creme de frutos silvestres portanto, a parte da massa era de baunilha e depois levava aquele creme e por fim, bolo de cenoura e canela que no fundo é parte mesmo do bolinho e depois todo envolvido com creme de Mars Carpone e foi super engraçado porque aqui foi bem renhido temos 56% no de baunilha e frutos silvestres e depois 44% no bolo de cenoura e canela e eu agora vou aproveitar, façam uma pausa neste vídeo e digam aí nos comentários abaixo qual é que vocês acham que foi a nossa escolha 3, 2, 1 que eu vou revelar e depois de uma escolha bem renhida nós acabámos por ir pela nossa escolha vegan que achámos maravilhosa que é o bolo de cenoura e canela com Mars Carpone e nós adorámos o bolo achámos o bolo bem diferente do típico bolo de noivos e sentimos que várias pessoas iriam gostar e que ia ser uma coisa também muito diferente daquilo que poderia estar no buffet de sobremesas também que eu acho que é super importante vocês também pensarem nesse equilíbrio nós gostámos imenso dos dois foi realmente uma escolha muito renhida mas lá está, também como tínhamos aqui o baunilha e o creme de frutos silvestres e já tínhamos o cheesecake anteriormente achámos que a combinação deste bolinho de canela e cenoura seria bem melhor portanto, ficámos muito, muito contentes com as nossas escolhas ainda conseguimos também fazer lá está aquelas pequeninas alterações no prato de peixe e overall adorámos toda a experiência foi mesmo muito giro tivemos também com pessoas que muito provavelmente vão estar no nosso casamento a fazer a parte de serviço de catering portanto, foi realmente fantástico e depois de nós reunirmos todas estas informações acabámos então no final da refeição por reunir com a responsável do catering para agilizar então todos os talhos e garantir que estava mesmo tudo ok uma dúvida que eu sinto que acaba sempre por surgir é, as pessoas acham automaticamente que na escolha do catering vão ter que dar o número de pessoas, o número de convidados no nosso caso, nós tivemos só que dar uma estimativa e nós estamos a pedir confirmações até final de março portanto, nós vamos casar em maio e a nossa wedding planner disse que é totalmente ok pedirmos então às pessoas só para confirmar no final de março que dava mais do que tempo e normalmente existe sempre assim em last minute algumas coisas que podem acontecer alguns convidados que podem não ir algumas coisas que queiramos também adicionar portanto, fez todo o sentido alargar esse período para final de março e estou super confiante que vai correr super bem mas nós demos uma estimativa de 110, 120 pessoas que em princípio será mesmo o número total dos nossos convidados outra coisa super importante que eu me esqueci de referir e que pode não ser gerada em todos os caterings é que nós também fizemos prova de vinhos nós tínhamos dois vinhos à nossa disposição dois tintos e dois brancos e depois acabámos também por fazer essa seleção o que foi também muito agradável e o que vos posso dizer é se vocês forem noivinhos por favor, não comam muito antes de irem para uma prova porque realmente chega um ponto em que já estamos completamente a reventar e para vocês terem a melhor experiência possível vão mesmo, marquem numa altura em que seja o almoço ou o jantar e aproveitem essa refeição também para não só experienciar todos os sabores que existem mas também para ter uma belíssima refeição que foi o nosso caso e correu muito, muito bem estou muito satisfeita com as nossas escolhas mal posso esperar para que chegue o dia porque acho que a parte de refeição a parte da comida é realmente muito importante para o dia nós passamos metade do evento, diria, a comer e portanto garantir que as escolhas foram bem feitas e que o catering é realmente espetacular para nós era uma prioridade e sem dúvida estamos muito satisfeitos e penso que por hoje é tudo espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre o catering se tiverem alguma dúvida deixem aqui nos comentários abaixo que eu terei todo o gosto de vos responder e obviamente digam-me também nos comentários o que é que vocês acham sobre esta série do We Are Booked se vocês teriam curiosidade em ter algum episódio específico sobre esta série se há assim algum tópico que eu ainda não toquei e que vocês gostavam mesmo de saber sobre o assunto digam-o aqui nos comentários abaixo vamos continuar a ter mais episódios como eu vos disse estou muito entusiasmada porque agora vamos começar a entrar na fase das maquilhagens dos cabelos acho que vai ser muito giro e obviamente isso será mais no pós mas eu vou começar a passar por essas experiências e espero conseguir partilhar pelo menos um pedacinho com vocês um grande, grande beijinho espero que tenham gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo tchau 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 tchau